O que é o momento oportuno para a explicação pessoal? O que é o Jorge? O Jorge, o Jorge, o presidente. Encerrou a fala dele, pode dar só uma... Só para aproveitar, senhor presidente. É assim, foi muito curto a memória dele com relação à minha fala. Só para corrigir o que eu falei, se quiser, eu posso até gravar ali. Momento nenhum eu falei que o prefeito é excelente. Eu falei que ele é uma pessoa idônea, eu confio na idoneidade dele. E na média da região ele está assim, porque ele está conseguindo pagar as contas dele. Agora a perfeição nesse país nosso atrapalhado de equitar, está paralisado, está paralisado por causa da questão grave aí. E outra questão, os equipamentos que foram comprados, em momento algum eu falei que eles são exclusivos de UTI. Eles não podem ficar enferrujando, se perdendo, sendo nós temos necessidade de usar esses aparelhos. O bom senso é utilizá-los. Não deixar eles encostados no corredor, sendo nós temos um prédio. E com certeza, com esforço de todo o poder público, nós colocaremos médico lá para fazer toda essa questão dos pós-operados, que tem no municipal, pacientes graves, pacientes graves de dengue, tem um isolado lá de perfeita qualidade. Então, só para corrigir, concordo em quase 60% do que você falou também, eu acho que existem muitas discussões. Mas com relação à minha fala, que foi recente, você imagina, a gente falou num espaço curto e já distorce a palavra da gente. Imagina amanhã, na rede social, às vezes muita pessoa não tem a sensatez, e começa a bater e distorcer a palavra da gente. Só para corrigir, o que é que eu falei? Certinho. Eu queria, se fosse, tivesse como, a compreensão dos colegas vereadores nas explicações pessoais. Se cada um falar 20 minutos, eu creio que a noite vai ser pequena para nós. Mas eu sei que há possibilidade, nós aí, os ao menos, o regimento interno fala assim, mas vamos usar 10 minutinhos? Somos 17 horas e 70 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho